O Belúzio é pintor de automóveis. Trabalhou por mais de 10 anos numa concessionária. Com a pandemia, veio primeiro o afastamento e depois a demissão. Eu sou um dos milhares de brasileiros que perdeu o emprego nessa pandemia. A esposa dele era motorista de aplicativo, mas o movimento caiu e o risco aumentou. E isso obrigou ela a parar. Foi preciso inventar uma nova fonte de renda para os dois. Eles agora pegam eletrodomésticos usados e dão uma repaginada neles. A gente fazia um serviço de pintura em eletrodomésticos só aos finais de semana, com uma renda extra. Só que agora, a principal renda nossa é a pintura dos eletrodomésticos. Foi a forma que esse casal, que tem dois filhos, encontrou para sobreviver à crise. Uma pesquisa do IBGE sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho mostra que o distanciamento social deixou 9,7 milhões de brasileiros sem remuneração. Em Goiás, 479 mil pessoas ficaram afastadas do trabalho em maio. Mais da metade perdeu a renda. Empregadas domésticas, aqueles que trabalham por conta própria ou sem carteira assinada, foram os mais afetados e também trabalhadores com mais de 60 anos. Em 37% dos domicílios goianos, houve redução na renda. E mesmo os que continuaram trabalhando, tiveram redução média de 20% no salário, por estarem trabalhando remotamente ou por terem tido redução de jornada. A gente tem uma perversidade muito grande porque as pessoas mais pobres são aquelas que mais estão sofrendo com essa pandemia. Essa mesma pesquisa, feita por telefone, porque os entrevistadores não podem ir às ruas, enumerou a quantidade de pessoas com sintomas de covid no estado. No mês de maio, Goiás apresentou o menor índice do país, com 0,3% de infectados. Metade dos doentes procurou o hospital. A pesquisa continua em junho e ajuda a traçar estratégias para combater a doença. Por isso, é importante você responder as questões quando o IBGE te ligar. É fundamental para você saber, por exemplo, para quais regiões você precisa enviar respiradores, precisa enviar equipamentos de saúde, médicos, né? Covid, o Belúcio e a Karina não tiveram. Eles estão a todo vapor e aproveitam o espaço aqui para divulgar o novo trabalho. Os primeiros clientes estão satisfeitos. O Manuel, caminhoneiro que também ficou desempregado, pôde economizar reaproveitando o que já tinha em casa. Reforma de fogão, micro-ondas, geladeira. Mostrar para vocês como ficou o meu fogão e o meu micro-ondas. Esse micro-ondas não é novo. É um micro-ondas já bem usado, certo? É um fogão velho, porém agora está novo. Obrigado. 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 Obrigado.